Oi gente, tudo bem com vocês? Então, olha só, no nosso vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar com esses patinzinhos aqui, tá? Vou ensinar vocês a fazer. É um sabonete simples, só que eu nunca trabalhei com a base glicerinada, então eu optei e resolvi trabalhar com a base de glicerina pra vocês, tá? Normalmente a nossa base, ela vem com um quilo assim, ó, tá? Eu gosto bastante dessa base, ela é bem boa pra trabalhar, tá? Aquela lá é a leitosa, essa daqui é a minha transparente, tá? Pra quem me conhece, quem já viu os meus vídeos aqui no canal, sabe que eu trabalho com meio quilo de base, tá? Vou cortar ela em proporções menores, deixa eu pegar uma faquinha aqui. Então, ó, uma faquinha, tá? Vou cortar em proporções menores, tá, gente? Vou colocar num bequerzinho de polipropileno, tá? Porque eu derreto ao micro-ondas, tá? Eu não levo ele ao banho-maria, como o meu micro-ondas. É novo, eu falei que o meu no último vídeo, o meu tava morrendo, ele morreu, gente. Tá? Ele morreu, ele morreu, ele tava precisando de férias, fazia 13 anos que ele trabalhava, então, ele teve que descansar. Aí, gente, eu tive que comprar um outro micro-ondas, tá? Eu gosto de utilizar ele pros meus trabalhos. Então, aqui, ó, meio quilo, tá? Vou colocar o micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos, tá? Então, ó, eu trabalho com 30 em 30 segundos, vou deixando ele derreter até ele ficar completamente derretido e virar, ficar em estado líquido, tá? Enquanto isso, ó, já vou tirando aqui os meus, os meus sabonetes. Ó, 30 segundos ele não derrete praticamente nada, fica só um resíduozinho lá no fundo, tá? Então, mais 30. Vamos continuar aqui tirando. Gente, depois que a gente pega a prática em tirar os sabonetes, nossa, vai muito ligeiro, sério. Nossa, eu tiro, às vezes, 50, 100, muito ligeirinho das formas. O lance é não deixar ele secar dentro da forma demais. Secar que eu digo, assim, ficar dois, três dias dentro da forma, entendeu? Às vezes, a gente não consegue finalizar na hora o trabalho e vai, daqui dois, três dias, vai tirar de dentro da forma. Então, não pode, tá? Isso faz com que o seu sabonete resseque, tá? E ele acaba ficando grudado na forma. Então, quando você faz, espera um tempo limite dele de secagem, claro, cada sabonete tem um tamanho e tem um tempo de secagem. Então, você respeitando esse tempo limite dele secar, beleza, tá? Secou, ficou frio, em estado sólido, beleza, tá na hora de tirar da forma. Aí, a forma, ela não estraga também, tá? Como tem muita gente que fala pra mim, Ah, ele, eu, eu desembalei e estragou. Tá, ó, mais trinta segundos, tá? Com um minutinho, ele já tá quase líquido. Então, tem que cuidar, gente, hipótese nenhuma. A glicerina, ela pode ferver, tá? Gente, olha só, um minuto e trinta, tá? Então, aqui, vou pegar uma espatulazinha e vou dar uma mexidinha. Então, ainda tem pedaços por derreter, tá? Esse, eu dou uma leve mexida pra integrar a nata que forme em cima, com todos os componentes que estão embaixo ali da base ainda. Os pedaços da base que ainda estão por derreter, né? Mexi um pouquinho e vou levar mais trinta segundos. Gente, olha só, tirei do micro-ondas. Tá super líquido, tá? Não ferveu a base, isso é importante. A base, uma vez que fervida, ela perde toda a propriedade de hidratação. Então, vamos lembrar que ela não pode ferver, tá? Por isso os trinta e trinta segundos. Ó, eu sempre falo que a nossa mão é nosso termômetro, tá? Então, eu pego nela. Ela já tá um pouquinho mais... Eu consigo segurar aqui, ó, manter a mão e ficar sem queimar a minha mão. Então, significa que ela tá pra baixo de cinquenta graus, tá? Normalmente. O ideal é que a gente trabalhe com a glicerina pra baixo de quarenta, tá? Então, quando a nossa mão suporta, ela suporta aquele morno pra quente. Então, de quarenta e cinco até cinquenta graus, nossa mão suporta, tá? Então, você percebe aqui, se ela tá com um pouquinho mais morna pra fria, beleza. A gente já pode colocar a essência. Se você viu que parou de evaporar, né? Parou de fazer aquele vaporzinho, beleza. Tá? Você já pode colocar a sua essência, o seu extrato, que a essência, ela não vai evaporar. O extrato, ele vai agir com a propriedade correta, tá? E o seu lauril também. Gente, deixa eu dar duas dicas aqui. Meu sabonete, ele é de lembrança, tá? Então, como a pessoa vai entregar pras pessoas como forma de lembrança da empresa dela, o que que eu julgo? Eu julgo que a pessoa não vai utilizar esse sabonete. Se ela utilizar pra tomar banho, a glicerina, por si só, ela já forma uma quantia de espuma suficiente que tenha na base, tá? Só que os aditivos que a gente soma, que a gente põe, eles são a base de óleo. Então, esses aditivos é o que faz com que a nossa glicerina perca a espuma dela, tá? Ela já tem lauril na composição, se vocês forem olhar, exceto as veganas, as naturais, que são outros componentes, tá? Daí eu não sei dizer específico pra vocês, mas posso me informar aí no próximo vídeo a gente pode ver como que faz. Mas pra esse aqui em específico, eu não vou trabalhar o lauril, porque assim, que nem eu falei pra vocês, é um sabonete de lembrança. Então, a pessoa já não vai utilizar, vai guardar, vai ter como lembrança lá do aniversário, do casamento, enfim, do evento que ela vai participar, tá? Segundo, extrato glicólico, eu penso assim, se ela não vai usar, não vai ter finalidade pra pele, tá ok. Ela não vai usar, ela vai guardar, tá? O ideal é a pessoa trabalhar com extrato glicólico também. Eu, nos meus sabonetes, eu às vezes opto por não colocar lauril, mas eu trabalho com extrato em todos, tá? Então, aqui, ó, deixa eu até pegar aqui. Eu vou trabalhar com o extrato glicólico, ó, o extrato glicólico de aveia, tá? Então, eu vou medir aqui. Aqui, são 30 ml de extrato, tá? Ó. E eu vou trabalhar com 30 ml de essência também, tá? Ó, gente, eu sempre quando paro de mexer, que eu fui buscar a essência, eu tive que parar o vídeo pra vocês um pouquinho. Eu sempre que eu paro de mexer, eu acabo colocando um pouquinho de álcool de cereais pra tirar toda aquela nata que fica na parte de cima. Então, eu peguei lá a essência de melancia, tá? Então, ó, também vão 25 ml, tá? Gente, eu sempre sigo nessa linha. Se pra um quilo de base são 50 ml de essência, claro que ela sofre uma alteração. Você pode colocar mais ou pode colocar menos, tá? Então, ela sustenta, pra um quilo de base, ela sustenta até 100 ml de essência, tá? Então, daí é opcional de cada um colocar mais ou menos. Eu trabalhei aqui, nesse sabonete de hoje, 60 ml de essência. Então, eu coloquei 30 ml de essência, eu falei 25, mas foram 30. 30 ml de essência e 30 ml de extrato glicólico, tá? Eu opto por não trabalhar com o Lauril. Se eu trabalhasse com o Lauril, iria entrar 30 ml também, tá? Então, aqui, ó. Tá aqui minha base já prontinha pra levar o quê? Pra levar só o corante, tá? Corante, a minha cliente pediu rosa, tons de rosa, né? Rosa pink, na verdade, que foi esse que eu mostrei pra vocês aí, que vai ter no final do vídeo também, a corzinha dele. Acabou meu rosa. Ela pediu tons de azul e roxo, tá? O azul que ela pediu foi um azul mais Tiffany, então é um azulzinho mais claro, tá? Eu tô usando o corante cosmético. Eu vou trabalhar o azul aqui ao invés do rosa, tá? Olha, nossa, meu corante rosa cosmético acabou. Vou ter que providenciar mais. Tá, ó. E daqui, mexer bem, eu só vou dispensar nas nossas formas, deixar secar e retirar ele das formas pra poder embalar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti fazer isso daqui pra vocês. Eu vou deixar uns takes pra vocês. Deu fazendo mais uma... Porque eu vou precisar, porque são 50 unidades que eu preciso fazer, né? Eu vou deixar pra vocês visualizarem nas fotos também o pink, como que ficou a cor. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro gravar esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Mostrando até mesmo as minhas encomendinhas do dia a dia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra mim, tá? Eu vou curtir o teu comentário de vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, tá? Me ajuda bastante a divulgar. O que mais? Bora lá curtir, tá? Dá likezinho aí, tá bom? Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.